Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao meu canal. Hoje tenho aqui uma análise de Foxeer Falkor 1200 TBL, diretamente da Foxeer. Podem sempre verificar com este código que está aqui se é um produto original. Um manual, brilho, exposição, menu avançado, shutter, o ganho, balanço brancos. Podem selecionar aqui modo dia ou noite. Podem ajustar aqui o contraste, sharpness, ganho de cor e o 3D, NR, manual ou auto. Podem selecionar entre PAL ou NTSC. Podem escolher entre 4x3 ou 6x9. Voltagem, nome, timer. Cortãozinho da Foxeer. Aqui um adaptador para fixar em câmera. Traz aqui um quadro para o comando também incluído no quadro geral. Traz aqui outro cabo para outro tipo de transmissor. Traz aqui um comando e traz aqui uma ficha suplente e parafusos juntamente com as anilhas. Então vamos agora aqui a super câmera. Quase HD. Aqui com uma lente de 1.8mm. Versão branca. Tem aqui o VCC, GND, vídeo, OSD e um sensor de voltagem. Esta é a Foxeer Falcor 1200. Olhem para o tamanho desta câmera. Super micro. Tem aqui um peso de 5g apenas. Super leve. Tem aqui a Falcor e a Predator V3. Vou fazer aqui uma pequena comparação. A Falcor tem aqui 19mm. 19x19mm. Tem aqui um comprimento de 16.6mm. Tem aqui uma espessura de 8mm apenas. A Falcor tem aqui uma espessura de 10mm. 10mm. Tem aqui um comprimento de 20mm. E aqui uma largura de 18mm. As escutas. 2.8mm. standards. Noticias de 11.2mm. Espe扣 para a frente. 2.8mm. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto